Música Graças ao veloz processador do Mega Drive, pode oferecer vários títulos do gênero Run'n'Gun, também conhecido por nós como correr e atirar. A concorrência não tinha capacidade de oferecer com a mesma qualidade e nem a velocidade na época. Esse tipo de jogo era marcado pela ação intensa e furiosa. Há enorme quantidade de inimigos na tela, chefões gigantescos, dificuldade insana e é claro. Bom, então confira agora de forma decrescente os 5 games do gênero que se destacam bastante no console de 16-bits da SEGA. Lançado em 1995, o Mega Drive ainda recebia títulos grandiosos, e um deles Alien Soldier, também da Terzor, que infelizmente teve lançamento restrito ao Japão e alguns países da Europa, o que deixou na obscuridade. O jogo segue o estilo Run'n'Gun, com ação veloz e inimigos pipocando por todos os lados da tela, apresentando um visual fantástico, design artístico inspiradíssimo, com a presença de várias criaturas bizarras e coloridas. O jogo é diferente de qualquer outro jogo já lançado na época, porque o foco dele são as batalhas com os chefes. O jogo tem 31 chefes e você passa 90% do jogo batalhando contra eles. E nas fases, os inimigos normais só aparecem para recuperar energia e não oferecem dificuldade. Mas, se estiver com a barra de vida cheia, você pode usar um ataque especial, que causa danos massivos nos chefes, então você se empenha para passar pelas curtas fases sem ser atingido. Uma coisa curiosa é que, quando você usa o ataque especial, você perde 30 pontos de vida, então você pode usar mais de uma vez, já que sua energia não está mais cheia. É incrível como a Chesur puderam fazer uma jogabilidade tão complexa com pouquíssimos botões. Eu demorei horas para acostumar e passar pelo primeiro chefe. O jogo tem seis armas diferentes, mas você só pode escolher quatro, o que torna o jogo bem complexo. Além de decorar os padrões de movimentos dos chefes, você tem que saber as armas certas para usar neles. A Lean Sword é um jogo que exige perfeição do jogador, extremamente técnico, complexo, com dificuldade insana, ao contrário de outros jogos em que você joga pelo instinto e pelos reflexos. Os gráficos são excelentes, cheios de efeitos brilhantes e explosões. As músicas são de estilo eletrônico, com bastante distorções e melodias estranhas. Bom, eu não gosto de dar nota, mas recomendo o jogo para todos que gostam do estilo de ação Hunnegan. Lançado em 1995 pela soldosa Clockwork Tortoise, Adventure e Batman Robin é baseado no aclamado desenho animado dos anos 90 e possui todo o visual e personagem da série de TV. O game pode ser jogado com dois jogadores simultâneos na tela e possui fases extremamente difíceis. Outro excelente título que aproveita bem as capacidades gráficas do console, com vários efeitos especiais de encher os olhos. Destaque para os chefes de fase, que impressionam na tela. Um dos grandes atrativos do game são os gráficos e o visual estilizado de cartoon, que são fiéis ao desenho animado original e são agradáveis de se ver. São bem definidos e usam bem a paleta de cores do console. Os fãs do Cavaleiro das Trevas não vão se decepcionar. Mas esperem até verem, a finada Clockwork conseguiu fazer com a capacidade gráfica do Mega Drive. Poucos títulos apresentam tantos truques de programação para apresentar efeitos gráficos que supostamente o Mega Drive não poderia fazer. Temos rotação de sprite, efeitos de escala e de zoom, múltiplos efeitos de parallax e transparência. É o Blasting Processing do Mega Drive em todo seu auge e glória. O design dos personagens está bem feito, os inimigos são variados e bem criativos, como a gangue do Coringa, os robôs do maluco do Chapeleiro Louco, os gangsters do Duas Caras. A trilha sonora é outro destaque à parte, que mesmo não utilizando temas sombrios, geralmente associados ao personagem, consegue embalar muito bem a aventura. As músicas são um técnico eletrônico e casam bem com a intensa ação que rola na tela. A jogabilidade é precisa e os comandos respondem rapidamente. A ação tira vantagem do rápido processador do Mega Drive, sendo um jogo rápido com ação intensa e explosões em vários inimigos pipocando ela na tela. E o melhor de tudo, sem um pingo de slowdown. Uma vez passando o susto da dificuldade do jogo, certamente você vai apreciar Batman e Robin, um excelente título que vale a pena você conferir. Se quiser saber mais, aqui no canal tem a análise do jogo. É só conferir aí. Desenvolvido pela Factor 5, o jogo foi produzido especialmente para o sistema da SEGA e chegou a ser finalizado em 1993. Mas o estúdio não conseguiu achar um publishing para lançá-lo no mercado, até que a Data East assumiu a responsabilidade no ano seguinte. Mega Turrica é o terceiro game da série lançado em 1994 para o Mega Drive, apresentando uma ação intensa, altas doses de desafio, uma trilha sonora inesquecível. O personagem principal conta com uma boa variedade de armas e equipamentos, além de longos cenários com designs que incentivam a exploração, tanto na horizontal quanto na vertical, e as mudanças radicais nos controles. Apesar de ter um foco na ação, os cenários oferecem dezenas de passagens secretas e itens escondidos, ideal para você jogador que gosta de fuçar todo a qualquer canto. A mecânica do jogo segue a fórmula dos seus antecessores, com fases longas e cenários com ação horizontal, tanto para a esquerda quanto para a direita, e vertical, em ambas as direções para cima e para baixo. Nosso herói conta com três tipos de armas que podem ser evoluídas com o seu poder, a Sprint Gun, a Laser e a Rebalt. Cada uma delas tem estilos e poderes de ataques diferentes, que são usados com eficiência, dependendo do tipo de inimigo. Além disso, segurando para baixo mais o pulo, o personagem se transforma em uma bola invencível, capaz de andar mais rápido e passar por longos lugares estreitos e deixar bombas pelo chão, semelhante a Morph Ball do Metroid. Porém, o uso dessa bola requer uma barra de energia especial, coisa que não tinha no jogo anterior, deixando as coisas bem mais difíceis, que vai diminuindo então quando estiver no estado, quando vazia somente ao perder uma vida, que você pode recarregá-la novamente. Se você for um bom explorador, vai encontrar várias vidas escondidas para poder fazer isso várias vezes quando quiser. Porém, a maior mudança em relação aos jogos anteriores é a introdução de um arpão, usando para alcançar plataformas e áreas mais elevadas, não acessíveis com o pulo normal do personagem. Esse arpão adiciona várias novas possibilidades de exploração e locomoção do personagem, deixando a jogabilidade mais variada e divertida. O jogo tem ao todo cinco áreas principais divididas em sub-áreas, no total de 15 fases, composta por longos cenários, sendo algumas que contam com um estilo diferente que mudam radicalmente a mecânica e a jogabilidade do jogo, como a fase que se passa debaixo da água ou que possuem rolagem automática na tela. Os gráficos nessa versão do Mega Drive são muito bem trabalhados e são coloridos com fundos extremamente detalhados. Destaque para a terceira fase, que apresenta um belíssimo planeta sucata e efeitos de paralaxe de nuvens que pressionam, que usam quatro camadas diferentes, o que dá um efeito muito bonito na tela, não ficando aquela imagem estática com a chuva caindo ou uma cidade ao fundo destruída. O design do personagem ficou bem bacana, assim como vários criativos tipos de inimigos, em sua maioria seres orgânicos ou mecânicos, às vezes a mistura dos dois. Graças ao veloz processador do Mega Drive, podemos contar com vários inimigos na tela, tiros e explosões, sem a presença de slowdowns, apesar de apresentar alguns glitches. Aliás, a ação na tela ocorre de forma muito veloz, a marca registrada desse gênero, algo que nunca foi problema para o Mega Drive. E por fim, mas não por menos importante, Mega Turrican conta com a trilha sonora maravilhosa, uma das melhores que você vai ouvir no bom e velho Mega Drive. As músicas são agitadas, empolgantes, com a pegada eletrônica de sons de bateria, baixo, teclado, que se sobressai. Mega Turrican é o Renegam tão bom como outros clássicos do Mega Drive, apresentando uma ação intensa, altas doses de desafio, uma trilha sonora inesquecível. O personagem principal conta com uma boa variedade de armas e equipamentos, além de cenários e designs que incentivam a exploração e a mudanças radicais ou controles. A Konami entregou outro presentão para os fãs de 16-bits da SEGA, o Contra Hard Corps, considerado por muitos como o melhor jogo de toda a série. Uma produção pra lá de caprichada que apresenta visuais magníficos, quatro personagens selecionáveis, vários cenários que resultam em diferentes finais e batalhas épocas contra vários criativos chefes de fase. Além disso, a empresa deu uma aula de como aproveitar o hardware do Mega Drive, apresentando alguns truques de efeitos gráficos, como zoom, rotação, mode 7, que supostamente o console não poderia fazer. Algo interessante de se notar é que a versão japonesa é bem mais fácil que a versão americana, o porquê só o pessoal da Konami americana pode explicar, já que o título oriental oferece barrinhas de vida para os personagens e contínuos infinitos, enquanto que a versão americana basta levar um tiro e adios, amigo, e com contínuos limitados. A dificuldade está no mesmo nível que no jogo original do Nintendinho, já que era uma pedreira de ser vencido, que não torna o jogo menos usuativo, e sim dando um poderoso adereço a ele. As fases estão bem elaboradas, com os inimigos gigantescos na tela, assim como o design dos personagens, com muitos sprites e explosões, e muito mais, e muitos tiros mesmo por todos os lados. Os cenários são bem longos, com a ação tanto horizontal quanto na vertical, com vários mini-chefes que exalam criatividade. Além disso, há diferentes finais, inclusive um secreto que o personagem volta para a pré-história. As rotas alternativas, que são decididas ao longo da partida, fazendo que o mesmo tenha um interessante alto fator replay. O sistema de armas foi totalmente refeito, diferente do Contra 3, que permitia você levar até duas armas e um número X de bombas. Cada personagem agora tem quatro tipos de armas diferentes. Como são quatro personagens diferentes, temos no total 16 tipos de armas à disposição. Essa diversidade leva o jogador, ou dois jogadores simultâneos na tela, a ter que experimentar cada personagem para ver qual deles se encaixa melhor na maneira do jogar, o que se torna um grande ponto positivo dessa versão do Contra. Um dos elementos mais interessantes do jogo é sua belíssima trilha sonora, que se encaixa perfeitamente com o estilo do jogo e consegue se destacar com temas eletrônicos, mostrando que os programadores da Konami sabiam trabalhar muito bem com o console. Os inimigos são bem variados em cada estágio e eles se apresentam de diferentes formas, como na segunda fase, por exemplo. Não importando a escolha do trajeto, nossos heróis estarão andando de moto em alta velocidade com inimigos voadores atacando em naves, ou com soldados, até mesmo com aranha, em túneis. E com o uso dos efeitos de Parallax, a imersão dentro do jogo é realmente impressionante, pois os desenvolvedores conseguiram programar muito bem para o Mega Drive e manipular muitos objetos na tela. Pena que isso não aconteceu com todos os jogos no console. Contra Hard Corps, é com certeza um dos melhores jogos da franquia, simplesmente um título imperdível para se jogar no Mega Drive ou no seu emulador, em especial para os games que curtem desafios hardcores. Falou de Run'n'Gun, é impossível não lembrar do mais famoso representante, o Gunstar Heroes. Desenvolvido pela Treyzu em 1993, a empresa com a hora formada o ex-grupo de empregados da Konami, ele aproveita o blast process do Mega Drive e de forma soberba para entregar aos fãs uma aventura com ação frenética do estilo atire em tudo que aparecer pela frente. Recheado de fases divertidíssimas, chefões incrivelmente criativos, jogabilidade precisa e variada, além de gráficos e sons de outro mundo, Gunstar Heroes é um clássico imperdível do Mega Drive. A jogabilidade é um dos pontos mais notáveis do título, graças ao veloz processador do Mega Drive. O famoso blast process do Mega Drive nos concede uma ação frenética e lisinha na tela. O jogador pode escolher de quatro tipos de arma, a força, o fogo, balas teleguiadas e laser, sendo que ao longo do game, será possível combiná-las de forma de novas poderosas armas. Por exemplo, o laser mais teleguiado, deixando seu herói com um laser teleguiado muito útil, assim como o fogo mais fogo, deixará no seu lança-chamas com um ataque devastador, entre outras variações. É possível também optar no início do game pelo modo de tiro fixo ou livre. Além disso, há ainda a opção de chegar perto dos inimigos e arremessá-los, assim como bombas, que eles mesmo jogam para acertar você. Essa característica é muito bem aproveitada contra os chefes na quarta fase, onde enfrentamos sem armas, somente com socos e arremessos corpo a corpo, com um complemento de simples, mas ao mesmo tempo, faz toda a diferença na experiência geral, que outros jogos do gênero na época nunca tiveram. O game tem, no total, sete fases, o que pode parecer pouco, mas que são bem trabalhadas e enormes. Cada uma conta com centenas de inovações, e nenhuma é igual a outra, seja por conta dos cenários, inimigos, até mesmo as explosões. Visualmente, o jogo é espetáculo à parte. Todo o design artístico destes cenários fundam até as animações, visual dos personagens, inimigos, são únicos e extremamente criativos, com uma pegada meio de anime, bastante colorido e brilhante. Os programadores da 3Zoo estão de parabéns, pois conseguiram extrair o melhor do Mega Drive, sem dúvida, um dos melhores gráficos já gerado pelo console da SEGA. Gunstar Heroes, junto que há de melhor no gênero Runny Gun, e combinado com seus próprios elementos, e torna um dos melhores games disponíveis para o Mega, recheado de fases divertidíssimas, chefões incrivelmente criativos, jogabilidade precisa e variada, além de gráficos e sons de outro mundo, Gunstar Heroes é um clássico imperdível dos 16-bits da SEGA. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, vejo que tem bastante gente que não assiste o canal. Se inscreva aí, galera. Ative o sininho para receber todas as notificações. E, galera, não se esqueçam de deixar um like para fortalecer, porque esse vídeo deu um baita trabalho. Bom, vou indo nessa. Valeu, falou. Até a próxima. Fiquem com Deus e... Fui! 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 Fui!